Humming Compartilhas fazendo barulho? Não entende assim Bater papo Né? Deixa eu compartilhar, copiar o link De fogão Pronto, de fogão Agora vamos fazer isso O que acontece? New game Profissional Celebrity Custom I'm very special 1998 1998 Eu nunca me esqueço Eu nunca me esqueço Ah Esse aqui vai me confundir muito jogando no E2 Não é muito Não é muito Tá, já foi Caralho Caralho E mesmo Nossa, não morreu Caralho 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 E aí 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 Abraço Nossa, os caras não droparam nada aqui 3 Comerçou legal É, tá? Tudo que você falava era para transmitir entender... Só isso 3 Não, você pode falar, entendeu? Mas, tipo assim, nada constrangedor, entendeu? Não sei, tem horário. Nossa senhora, eu vou confundir muito esses controles. Vamos lá, catiu, vai lá. Vai que atua. Cara, deixa o tempo eu comentando, deixa eu atualizar aqui, olha lá. Eu tenho um olho nesse chat da Twitch, viu? Bate para o de sala de transmissão, beleza. Eu nunca sei se tem alguém comentando no chat. Eu tenho um olho disso. Teste. Fica aí. Eu estou confundindo. Estou confundindo com o R2. Não tem nada a ver. Um forastero! Um forastero! Que isso, cara? 5,7%, Não tem nada a ver. Não tem nada. O cara se tira o efe. Não tem nada. daqui não dá pra enxergar eles não me enxergaram no caso acho que não eu tenho que ir Três facadas né, to sabendo disso Ninguém ta comentando, ta aparecendo ninguém ali escrevendo Mas enfim, vou continuar Leon, como você está se sentindo? Basta pergunta, Hunnigan Desculpa de ouvir isso, estou te enviando um manual de jogadores, espero que você encontre isso Ninguém está escrevendo, vou fechar de novo, de novo Eu tenho uma agonia nesse chat da Twitch viu Olha, de 5 foi para 1 eu já assisti, mas beleza Não tem ninguém comentando, então vamos embora Merda Caraca, que quem me assistiu aqui me viu? Ah nossa, tem um cara viu? Nossa Eu vou fazer ficadinho Eu vou fazer esse caminho Ah velho O que? A gente vai se sentir, vessin Porra O que? A gente vai se sentir, vessin O que eu fiz, vessin Porra O que? Eu tenho que ter de ter nada na minha frente agora Opa que maravilha O que? O que? O que? O que? O que? Deixa aqui tudo bonitinho, bonitinho. mas já e morreu de trânsito mês nossa bota tadinho vai estar precisando ficar atrás dos outros não precisa ser sirene isso nossa ai caraca vamos lá vc 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 E aí E aí Com o Dinho e o Lass Nossa Nossa E aí 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 A porra dele! Vai! Aí! Agora tá pegando os bagulhos mais tranquilo Nossa, era um pouquinho mais atrás A porra dele! eu deixei muita coisa mas eu parei o ataque pra quem não tá muito tempo você jogar tá tá intranquilo tá intranquilo tá intranquilo tá intranquilo tá intranquilo cara tá intranquilo Humm, interessante, maçana, humm faz sentido agora, vou lá ver, só que foi mais sentido fazer isso no pc, mas olha como está no telefone. Cacifaca boa, né? Agora subi ali e depois vim embora. Vamos lá. 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 Nossa 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 Oh, mano. Agora deixa eu ver se nesse bate-papo aqui né Bate-papo Esse bate-papo da transmissão Conectando Bate-papo O espectador sou eu Bate-papo da transmissão Bate-papo da transmissão Prossigamos Prossigamos Bate-papo da transmissão 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 O que é que é que é que é que é que é? Obrigado. Um pente certinho. Que maravilha. Ae. Finalizando o capítulo. 28 kills. Vai nisso daqui mesmo. Não há necessidade de ter tanto save assim. Fib... 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 Ee... Tá chafando... Ae... Destravou! Vamos pegar o robô de verdadeiro aí e foi! Oh! Que lindo da sala mortis! Não tem ninguém comentando lá! Ninguém comentando no chat! Porque o chat tá até agora sem ninguém comentar, beleza! Eu já vi essa história mais de 300 milhões de vezes! E você? Ah Ludmilla, pelo amor de Deus, né? Sei! Poké mostra o nome da pessoa Ludmilla! Ah, meu Deus! Paleta! Ok, obrigado! Esse rifle aqui mesmo! Doze mil! Dez mil! Sonsine Clevers! Sonsine Clevers! E aliás, ninguém tá... Na Twitch ninguém liga muito pra história não! Todo mundo prefere mais a game play mesmo! Mais ou menos aqui, né? Is that all Stranger? Thank you! Vamo melhorar... Vamo melhorar... Glow the speed, pelo amor de Deus! E fala e pau eu não tenho dinheiro! You don't have cash... Stranger! Vamo melhorar... Vamo mais tarde, pessoal! To... Com um Resident Evil 2 na cabeça... Meu Deus do céu... Vai, obrigado! Não é isso muito apprendre que de novo o teso não crescer... Noיש emנו, não sei se aparecer. Nega 3 Toma 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 Já da mãe Ai 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 Ah, não é isso! Ah, não é isso! Aqui é isso! Opa, que maravilha! Que cristo! Ué! Ficou com munição ali em cima. Caraca, meu irmão! Que grosseria! Obrigado! Quero dar um chute nas pessoas. Que ignorância, velho! Apareceu. Ah, qual é? Acerta pelo menos o tiro, né? Outro cara lá embaixo. Puxa minha puta! Pelo amor de Deus, né? Ataca isso! Obrigado! Adiós! Puxa minha puta Vou dropar alguma coisa, com certeza. Sabia! Reloadamento! Imbecil! Nice strike Nice strike Bell não tem nada Ah, não Ah, não Sério, é o mesmo que não vai haver mais ninguém? Que maravilha! Meu filho, sai logo daí! Obrigado! Ah, não acredito! Obrigado! Agora... Vamos embora! Os caras literalmente spawnam a partida aqui. Vai, filho! Pelo amor de Deus! Vai, meu irmão! Obrigado! Caralho! Pelo amor de Deus! Já passou a ter... Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! E esse reload Pô cara, não drogou nada Que triste Onde é que eles estão Ah, estão ali Opa Atenção Aqui mesmo. Só vai indo Até uma hora que acaba Uma hora acaba Nossa senhora É você que tá atacando, é o viado Opa, tem mais gente Da atrada tem Bans Opa, tem mais gente Opa, tem mais gente Opa, tem mais gente Ué? Já morreu? Nossa! Agora eu sei, eu acho que tá faltando. Agora lá em cima. Esse aquele ali é o último que tá faltando por causa dessa música. Eu sabia que ele era seu último. Ele sempre é o último. É, realmente. Ele era o último. Fazer o quê, né? A música inteira continua naquele ritmo totalmente desnecessário. Só por causa desse carinha. Opa! Aqui na versão antiga tem dois baús. Dois baús não? Ah, não, tá certo. Não, tá certo. Não, tá certo. Ai, que maravilha. E aí? Não, tá certo. Não, tá certo. Não, tá certo. Tchau, tchau. Tchau. Vai logo, filho. Tchau. 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 Ah, que maravilha. Surpresa agradável. Dança. Que maravilha. Gelatina. É, igualzinho. Mas já? Nossa. Opa, mas já não tem espaço? Que maravilha. Aí, dinheiro. Aí, vamos lá. Vamos. Vamos. Basta. Entendi. Ah, é certo que não tem espaço? Melhor puzzle. Impossível. É, igualzinho. É, igualzinho. Não vou conseguir. Tá, é, igualzinho. É, igualzinho. É, igualzinho. Ainda sem nenhuma morte. Muito obrigado a todos que assistiram a live. Vou terminar ela aqui. Vou passar uma live muito longa mesmo. Deixa eu ver quem está assistindo. Deixa eu ver se eu consigo ver quem está assistindo. Meus espectadores. Muito obrigado. Por isso. Tem uma parça de uma live streamers. E... Tchau. Tchau.